Fala rapaziada, hoje estamos aqui, vou mostrar um pouco da quadra aqui que está sendo construída vai ser construída aí uma pista dentro da quadra que a gente andava aqui em Araguari e estamos aí no corre, eu, Rafael, Amarelo e o resto da galera aí também que está no corre para poder melhorar o skate aqui na cidade então hoje estamos aí, vou mostrar um pouco aí a quadra, como está ficando e vamos aí, é nóis eles fizeram um portãozinho, aqui não tinha, eles meteram um portãozinho é isso aí, de cá é a entrada, tem uma 45 de cá de cá tem outra 45 com um caixote, já foi colocada até a cantoneira no caixote aqui em cima vai dar para andar para os dois lados, cantoneirinha aí, pronta, já encaixada só meter o concreto, aqui vai ter a ruba, uma 45zinha, descendo aqui vai ter um caixote, né, dá para andar aqui na lateral e aqui é as escadas, só que as nossas escadas aqui, vai entrar no... aqui as escadas, vai ter que arrumar esses degraus porque está na medida errada, dá para dar umas manobras do lado de fora aí temos aqui, uma rampinha aqui em volta aqui, ó, em volta aqui vai um corrimão aquele ali é um manual com dois caixotes na lateral aqui é um manual com dois caixotes o manual ficou bem extenso ficou bem extenso o manual, os caixotes ficou legal uma altura, uma altura, uma altura boa de cá nós temos aqui a Delta, né é, a Delta aqui, ó, está sendo construída ela vai ter um caixote do outro lado ali que não está no projeto, mas eles vão fazer essa boa para nós é, eu dei o corrimão que era da antiga Delta para eles estar fazendo o corrimão aqui na lateral aqui também eles vão estar colocando o corrimão na lateral e vai ficar bem da hora mesmo o obstáculo ó, aqui na entrada do caixote aqui do manual também tinha esquecido, ó tem um oh-ride, vai ter uma entrada de oh-ride aqui para dar umas manobras legais, vai ficar bem style mesmo e aqui é o quiter o quiter aqui ele vai dar mais trabalho para os pedreiros aí porque tem que ficar enchendo, batendo o quiter vai dar mais trabalho por causa que tem que ser bem feitinha, né e ela tem a parte mais alta aqui tem uma descida aqui nessa lateral aqui, ó, meio que curva e aqui vai ser bem baixo aqui vai ser bem baixo e daqui vai subindo, ó aqui vai ser a parte mais baixa agora eu vou mostrar aqui porque o sol está atrapalhando um pouco aí vai ser a parte baixa parte média descendo, né o cano ali em cima não sei se vai dar para ver certinho mas o sol está atrapalhando aqui e essa aqui é a parte alta a parte alta aqui, ó a parte alta aqui é mais ou menos da da minha altura vamos pôr que está na altura do meu ombro a parte baixa vem na minha cintura vai ser um quiter bem legal vai dar para todo mundo evoluir bem é isso aí vamos providenciar aí mais para frente também é um corrimãozinho ali para jogar no solo isso aí é para a nossa conta mesmo e já vamos providenciar outras coisas aí para melhorar a nossa quadra também vai ser feito ali na entrada ali um esquema de energia para nós estar fazendo os eventos fazer os eventos ali bem legal e é isso aí eu quero agradecer aí todo mundo que está apoiando aí o nosso corre aqui a galera do skate a gente não quer prejudicar ninguém a gente só quer melhorar essa quadra aqui era uma quadra que estava abandonada entendeu e estamos tentando dar essa quadra era uma quadra que estava abandonada e estamos aí tentando melhorar ela para estar dando aula de skate fazer vários projetos social e sempre estar ajudando aí a molecada e é isso aí logo mais aí faço outro vou fazendo vídeo aí direto agora para estar mostrando para vocês como é que está ficando sempre que quiser colocar alguma coisa eu vou vir fazer mais imagens beleza é isso aí galera o quadrinho vai ficar show é nóis e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal